Bom dia, fazendeiro! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você aparecer por aqui. Eu acho que eu devo uma certa satisfação para vocês, até por conta do carinho que todos aparecem aí, sempre dá aquela contribuição, vocês que aparecem, são pessoas bacanas aí mesmo, pra caramba! Mas, vim me informar que eu tô dando uma parada com os vídeos, live, eu preciso decidir a minha vida, o que que sim, o que que não, e mais pra frente, mais pra frente eu retorno, eu não sei se fazendo vídeo, ou se fazendo live, ou os dois, mas, eu só saio de uma coisa, eu ainda volto, de uma forma ou de outra, ou talvez fazendo somente vídeo sem voz, eu estou meio sem caminho, sem direção, eu preciso refletir muito sobre o que eu vou fazer ou não, então eu fico meio sem cabeça pra fazer vídeo, né, porque, é, eu vou explicar pra vocês, eu sou o cara que, se eu tiver que ir numa festa, eu tenho que estar muito bem pra me ir, porque eu quero ir, eu quero interagir, e live necessita muito da interação, né, principalmente da minha pessoa, falar bastante, e é isso, e eu gosto de fazer um, né, se não for pra fazer bem feito, eu nem invento, porque eu gosto de ser natural, né, interação é bacana, eu gosto de interagir, conversar, e no momento, eu tô num momento que, eu preciso pensar, observar mais, o que sim, o que não, e espero a compreensão de vocês, e muito obrigado pelo carinho, tá bom de cada um, e mais adiante, eu volto, se Deus quiser, abraço pra vocês, e se cuidem, se hidratem, e não esqueça que sábado é dia de tomar banho, fui!